Por meio de denúncias, uma mulher que estava foragida da justiça foi presa durante a operação Mateus 59, realizada na cidade de Marilac. De acordo com o boletim de ocorrência, a foragida foi localizada próxima à residência onde ela mora. O detalhe é que a mulher fazia uso de tornozeleira eletrônica. O soldado Barreto participou da ação e vai contar detalhes pra gente aqui. Põe ele pra falar, Déssia. Na ocasião, a guarnição deslocou até a residência da mesma e próxima à residência dela foi realizada a abordagem, onde a guarnição logrou êxito em localizar a cidadã que estava comandada de prisão. Ela foi trazida aqui pra delegacia de plantão de Valadares pra ser tomada aí as medidas de praxe. Ela foi já bem receptiva com a guarnição e a condução foi feita de maneira tranquila.